Fala galera do Vosso Canal, eu sou o Rossini Eu sou o Juninho, e Juninho, muito obrigado por hoje E daí, aqui é o Vosso Canal Raiz Galera, muito like aí nesse vídeo, mais uma vez estou indo no gol, vocês estão gostando muito Mas não esperem uma atuação boa de mim hoje, porque... Eu vou me ferrar Mas deixa like aí e se inscreve, se vocês estão gostando Eu achei estilo Gostei da roupa, hein? Gostei da roupa dele, tá parecendo um robô hoje Tá todo esquisitão Galera, tem dois vídeos todo dia aqui no Vosso Canal, tá bom? 10 horas da manhã sai o primeiro vídeo e 18 horas o outro Então ó, se inscreve, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo do Vosso Canal, fechou? Mano, muito like nesse vídeo, não doeu? Você acha que eu tenho dor? E aí? Então vai, agora você vai entrar no seu lugar Vai, acabou? Bom, vamos lá então O negócio é o seguinte, vocês vão ver o que vai acontecer hoje, vem cá Quanto a galera é o seguinte Hoje, mais uma vez eu vou no gol Vocês gostaram pra caramba Mas não vai ser simples e eu tenho quase certeza que eu vou perder Quer saber por quê? Porque quem vai jogar contra mim hoje É minha cama goleira aqui Será que dessa vez? Olha lá Me ajudando Amarrar o tênis no gol Você tá preparado? Você viu que eu tô catando bem no gol, né? A gente tá forte nele Dessa vez não escapa Se você chutar forte, o Júnior não pega uma Aí você vai ver ele chorar como nunca chorou Vamos lá, vamos lá Bora Hoje eu só tenho uma coisa pra falar O Júnior tá ferrado Não é que não tá, Lion Tá forte, né? Tenta acertar ele Pode ir, Júnior Vai machucar ele Ó, ó, ó Tá treinando Nossa, você tá no barato Cara, cara, cara Ó, pra começar aí, contra o Lion eu tenho certeza que eu vou perder Vou tomar uns 300 mil gols E agora é o seguinte, Lion Eu quero o primeiro desafio de longuíssima distância Só vale bomba, Lion Só vale pancada Lion, capricha Capricha nesse goleirinho, Lion Capricha nele Quero ver se você tá... Tomou Vamo começar então longa distância, Lion começa caprichando, afundando o Juninho, hein? Vai lá Longa distância Ô, louca, onde eu chutei, Juninho? Não, é lá da linha Olha isso, Lion Tô com medo do Juninho Ele saiu da mão Tima, pode deixar em preto e branco essa regada do Juninho Põe em preto e branco aí Agora sim, pode começar Se passar da linha, não vai Foi certo Foi certo Foi dentro da linha, Juninho Meio de cama, ele tá com medo, cara Aproveita passar demais Mano, não dá, eu não vou pegar nenhuma bola Não, você tem que descontar Se joga, caralho Bota o tornozinho ali, mano Viu como é fácil? É fácil o goleiro? Vai Olha lá, segunda Ai, Juninho Essa dá Ele tá perto Ele não quer se jogar Essa dá Tem alguma coisa aqui Alguma zoeira isso Não é possível Combinário isso Quando a câmera não tá nele, fala Essa dá, velho Acho que não dá Mano Não, você tá pipocando muito, velho Vai, vem falar Por que, velho? É medo Mano, é só você não pegar o lado e pegar Vai uma pra mim Vai lá, vai lá pra você ver Não dá, galera Não dá, não dá Sem mancada, Lion Você vai ter que chutar com a bola parada daqui Senão não tá valendo Vai, três chutes Não, mas tudo isso aí vai aparecer no vídeo pra vocês verem como ele tá regando Vai Agora quer começar? Vou chapar Quer começar de verdade? Então agora tá valendo Tá valendo Você não faz mais gol É o seu bosta, rapaz É o seu bosta É o seu bosta Pera aí Não vale rasteira Não vale rasteira Não vale rasteira Te chamou de bosta Não vale rasteira Ó Te chamou lá Eu tenho de bosta, mano E tomou o gol de novo Ele quer escolher tudo Não vai no chão É do meio campo Daqui a posta forte Com a perna ruim de posta forte Cuidado, hein? Tá valendo tudo E pode comentar Juninho e Regão aí nos comentários Quarto chute e quarto gol Fala nele, Diego Foi no meio, cara Meu pai amado, nunca mais eu relato Goleiro bem blade Galera, o chute dele é mais forte que o mundo Sabe como que você fez? Você fez assim, olha aqui ó Mano, vai no gol uma vez Quando ele chupou Caiu, você viu? Que ele xingou antes da bola chegar Já ele Torpedo Mas falei que eu ia pegar Como que foi ela? Tava assim ó Vai Play, play Mas defendi, vai Defendi Eu falei que ele não ia fazer gol Alta você não vai fazer Daí Segunda Ó Passam só as apostas Vai Foi Pum 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 Olha aí como morreu Não faz mais gol Não faz mais Não faz mais Não faz mais Falei Vai ser tudo de longe Não vem nenhuma de perto Não vem nenhuma de perto Vai lá Vai lá Ó Certo Juninho Vem pro meu bolso Acerta ele Nossa agora quebrou de verdade Não Agora quebrou de verdade Não, agora quebrou mesmo Falei Falei Nossa agora ferrou Valou, valou, valou Saiu Mas sabe o que é seu problema? Você tira o corpo de trás Cala a boca, a bola tá vindo aqui na obra Quebrou meu braço Eu vou começar aqui já pedindo desculpa pro Gonzi Tanto cornetada que a gente deu nele quando o Lyon chutou nele Gonzi, desculpa, tá? Não, mas é bom O Broz vai ser você no gol pra você ver como é ser goleiro Não, já tô vendo aqui, não deu muito certo Galera, quebrou meu pulso, eu acho De verdade mesmo Não vou chutar nenhum método Agora vai ter um chute de curta distância Não, não vou jogar Bola rolando Bola rolando, sério, velho, tá doendo muito Para de chorar, mano, mostra que você é um cara de raça Olha aqui, ó, Lyon, agora é o seguinte, colocada Nossa, mano, acho que eu não consigo mais defender Mas a colocada rolando, então, pode ser? Bola rolando, colocada Não, que chiu Acho que eu não consigo mais Tá doendo muito, quebrou pra trás Fiz, tá no final do jogo, você não tem como substituir, você tem que ir no gol Não, mas eu tava vendo mesmo, você chegou com a câmera lenta Mano, mas é porque eu ia pegar, tipo, assim, a bola que caiu Faltou um pouquinho de técnico Mas ele não fez bom, três Olha lá, e aí ele saiu por cima, olha lá Ele saiu por cima Chima, coloca o que eu fiz nele Galera, tá doendo, se eu sentir, eu paro Valendo, bora pro primeiro, vai, Rossi Galera, se o Lyon tá de pé de novo, não dá, tá doendo, tô com medo até Olha aqui, que eu acho que tá só colocada Promete, senão eu não vou conseguir mais jogar Ele ficou em cima da linha, assim, ó Ele ficou com medo Ah, zoou muito meu braço, velho, sempre tá entendendo Tô falando sério, tá zoando Não, tô falando sério Vai, Rossi Agora vai Agora vai Agora vai Pareci um pião Tô me soltando, vai, Lyon Você não é um bonzão? Fica colocado aí Já como está colocado, Gustavo Colocadinha Poxa Ela achou de peito Não vou mais Ó, segunda, hein, Lyon Primeiro eu já defendi Capricha, lá, não Vai, Rossi Vai, Rossi Ó, tem de rebote Pode grama Vai, Rossi Pera, ó, ela cai Agora é teu Ah Não vale, cara Trouxas Juninho é esperto Segundo chute Segundo defesa Terceiro, vai Vamos ver, Lyon Ah, quebrou pertinho Não foi Vai Olha o Lyon Três chutes, três defesas Vamos com a última, hein, Lyon Chapada Quero ver E até o Lyon Erra feita que eu não posso Terceiro Último chute do Lyon Quarto e último chute Vai do Lyon Vai do Lyon Vai do Lyon Eita Eita Max Futebol Essa bola não dá, velho Impossível, mano Que merda Vai tá bom, né Tô positivo De quatro ele fez um Vamos escolher aqui um último desafio Eu quero um que ele não é tão bom Não vale pra o lado Senão eu não vou defender Eu deixo ele ver Eu deixo ele sem goleiro Não, eu deixo ele Eu fico, sai do gol Eu vou fazer aquele lá Que eu quebro pra ele E ele vem me dar uma balada Entendeu, né O Lyon vai lançar lá Ele domina E chute Agora inverter as posições de verdade Não, três chutes assim Depois três chutes de posse Eu vou... Eu vou chapar Ó Ai é, fácil Vai um Uaaa Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Mano, ele tá achando que ele é goleiro mesmo Ele saiu na bola quando viu Já era Acabou Golaço Bolinha dourada Bolinha dourada Bolinha dourada, hein E em cima do Juninho essa vez, hein Aê, valeu Errou, hein Vai, dá, 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 dá Ê, agora que é Ê Ê Ê Ê Ê Ê Vamo Juninho, moço Deixou tudo canto aberto Achei que ele ia pular Queria enganar ele Tava ligado Boa bola, Lyon Vem, vem, vem Mais um, né Comprou Comprou demais Ai, esse barulho Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Descuteu o barulho Descuteu o barulho Descuteu o barulho Ai Tá esperto Tá saindo daqui mais quebrado que tudo Ó, vamos acabar agora, mais 3 chutes de falta Mais um, segue no Instagram lá, gente, né Nosso goleiro O meu é João Rossini 7 Vai lá, segue Ó, cês tão gostando de mim no gol Vai lá, segue no Instagram Juninho Manelo com dois Ls Hoje não tá dando pra dar punta Os dois Ls Os dois Ls O meu é Leigh Esteves 8 Vai lá, me segue também O meu é Leigh Esteves 8 O meu é Leigh Esteves 8 O meu é Leigh Esteves 8, galera Segue lá O meu é Lion 2 com 2 A Vai Juninho O meu é Lion 2 O meu é Lion 2 Que sorte Nem viu o bom Dois chutes desse lado Ó, pelo que passou a barreira Aquela invisível Lá abaixo Olha, ele não botou nem o gol Nem o gol, hein E o que mais? Desculado Que bem Ele viu a famosa Engravado Challenge Vai não Vai, dois topes Regote, tá valendo Um Vai dar outro Esse chute foi pra definir Ó Esse chute foi pra definir Esse chute foi pra definir O desafio de hoje Juninho cagando de medo do Lion Passando vergonha aqui Mas eu tenho que falar pra vocês Ele fez umas defesinhas boas Não tem que falar Não, eu vou falar a verdade Essa defesa foi boa Vou falar a verdade O negócio é o seguinte Com o assunto Eu posso até jogar no gol Bem? Você ia falar bem? É, bem no gol Estou jogando Vai quanto o Lion não dá Vocês viram aí que eu fui uma bosta no vídeo de hoje Não dá, não dá Quanto o Lion não dá Até ele chutando chapa Ele parece assim Ah, ele vai encher o pé Não dá, não dá Com o Lion não dá Eu juro Galera, eu queria chamar cada um de vocês Pra poder Tomar um chute do Lion É, pra vocês verem Juro Não, faz pra você então Vamos ver, quem sabe Ó, muito like aí no vídeo Se inscreva no canal Tamo junto Até o próximo vídeo Falou, é nóis Se eu fico com milhões galera Falou Tchau Tchau Vai, vai